Voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com o prefeito eleito de Catalão, Velomar Rios. O senhor Velomar, na entrevista, um dia após a eleição, que o senhor esteve aqui na emissora, já agradecendo pelo resultado, o senhor disse que não pretendia convidar nenhum vereador para poder ocupar cargo de secretário, porque às vezes é uma prática comum, convida o vereador para que o suplente assuma. Está mantido esse pensamento? A Câmara vai ficar com a composição que está? A priori sim, a priori sim, a não ser que no decorrer do mandato a gente, por um motivo ou outro, possa mudar esse posicionamento, mas esse posicionamento a priori está mantido e ele será cumprido até que possa mudar o pensamento. Com relação à presidência da Câmara, a eleição da presidência da Câmara, como que o senhor tem avaliado todo o processo? Olha, eu nem avalio, porque é uma questão dos vereadores. Eu quero ser parceiro da Câmara, não faço interferência, não farei interferência, é um problema deles e eles é que tem que resolver, são parceiros, são todos meus amigos, são parceiros, respeito a decisão que eles tomarem. Agora é um tema que é pertinente a eles, eu não entro nessa questão, falei para todos eles, falei eu não interfiro a não ser no último instante, dia 31 de dezembro, se for preciso, eu entro para apaziguar. Mas nesse momento eu não entro nessa disputa, fiz isso quando eu fui prefeito da outra vez e farei, estou fazendo e farei até o final. Pelo que o senhor está vendo aí, através de matérias jornalísticas, através de cobertura da imprensa, o senhor acredita que a situação da eleição da Câmara de Vereadores está definida? Olha, eu não vou te responder, Badim, pelo que eu estou vendo na imprensa, jornalista, não. Eu vou te responder pelo que eu vi dos vereadores. Eles fizeram um acordo, fizeram um acordo entre eles. Se for mantido esse acordo, está decidido. Agora, se alguém romper... É difícil romper, né? É, volta para estar fazendo. Porque todo mundo já gravou, tirou foto. O presidente vai ser eleito é o Jair Humberto. Imagino que o Deusmar nem se coloque candidato. Eu não posso entrar nesse mérito, porque, volto a dizer, é uma questão dos vereadores. E eu respeito as decisões que eles tomarem. Eu quero ser parceiro, quero ser parceiro da Câmara. A Câmara é muito importante para a gestão, os vereadores são muito importantes. Eu gosto sempre de dar, como exemplo, o Fernando, Badim, a você que está nos ouvindo, eu gosto de dar, como exemplo, o orçamento do município. Porque muita gente questiona o papel de vereador. Muita gente tem um equívoco, talvez pela forma que o vereador faz candidato, o candidato é vereador, faz campanha. Mas tem um equívoco. Até dia 31 de dezembro, o orçamento da prefeitura tem que estar aprovado. Se, porventura, deu no dia 31, e de acordo com o regimento da Câmara aqui em Catalão, dia 15 entra de recesso, é o último dia de sessão. Deu dia 15 de dezembro, o orçamento não está aprovado, e ele é aprovado esse ano para ser aplicado no ano subsequente. Deu dia 15, não está aprovado, a direção, presidência da Câmara, tem que convocar quantas reuniões extraordinárias forem necessárias até que aprove. Mas vamos dizer que, por um motivo outro, chega de 31 de dezembro, e a Câmara não aprovou o orçamento do ano seguinte. O que vai acontecer? No ano seguinte, não se compra nada, não se paga nada, o município fica totalmente acéfalo. Por quê? Porque ele não tem orçamento. E a nossa estrutura legal, o Executivo só trabalha em cima do orçamento aprovado pelo Legislativo. Então, daí, é um dos momentos que eu mostro como importância do vereador, de ter pessoas que pensam com seriedade, que trabalham para o povo, que trabalham para a cidade, trabalham respeitando as instituições, e eu não tenho dúvida nenhuma que, um ano ou outro, às vezes, por um motivo, ele pode extrapolar o dia 15, mas, normalmente, dia 15 de dezembro, o orçamento está aprovado. O ano que vem, o senhor já está participando dessa discussão? Não. Não, não. Não está, não. Não pretende, secretário? Não, não. Eles me fizeram algumas sugestões, eu fiz as ponderações, mas eu respeito, porque isso cabe à atual gestão, e eu respeito. O prefeito Adíbia é prefeito até dia 31 de dezembro, o Legislativo, essa composição da Câmara, até 31 de dezembro, e eu vou trabalhar, seja o orçamento da forma que tiver, eu vou trabalhar. Agora, a partir de 2026, aí sim, o orçamento é aquele que nós vamos participar e vamos elaborar. Mas, mesmo em 2025, depois de eleito, o senhor pode mandar um projeto para a Câmara, pedindo alterações, remanejamento de orçamento de secretarias. Sim, caso seja necessário, sim. Tem uma lei delegada que lhe dá poderes em 90 dias para remexer na peça, né? É, mas não é necessidade, não, até porque a equipe da Prefeitura que elaborou o orçamento, é uma equipe que, com certeza, vai continuar trabalhando com a gente. Nós não temos essa dificuldade, não. Eu acredito que o orçamento, me perguntar, eu dei algumas sugestões, que eu lembrei de alguns detalhes que eu dei sugestões, eu tenho certeza que foi acatada as minhas sugestões, mas aquilo que essa equipe do Prefeito Adib fez do orçamento, que está encaminhado para a Câmara, eu tenho certeza vai ser aprovado, e é o que nós vamos estar cumprindo. O Prefeito eleito, Vela Mano Rios, o senhor tem uma equipe de transição nomeada pelo senhor, e o Prefeito Adib Elias tem uma equipe, as duas equipes conversam. Na cidade, as pessoas dizem que o senhor pegará uma Prefeitura extremamente comprometida com dívidas, empréstimos, e que vai sobrar pouca margem para investimento. O senhor já teve acesso a esses números? De fato, o município contraiu muitos empréstimos, como que está essa situação? Vamos por parte, Fernando. O Prefeito eleito indica três nomes para compor uma comissão de transição, e o Prefeito atual também indica três nomes. Ela faz dois relatórios. O primeiro relatório é o relatório de gestão, e o segundo relatório é o financeiro. O relatório de gestão já foi encaminhado para o TCM. E dia 15 de janeiro é o prazo final, para que essa comissão de transição, ela faça o relatório para encaminhar para o Tribunal de Contas. E aí nós vamos, a equipe vai elaborar, mas com base no que for extraído no momento da transição. Ou seja, dia 2 de janeiro, essa comissão vai trabalhar, pegar todos os saldos que vai ter em conta, tudo ali, aí sim nós vamos ter uma noção exata da situação financeira. Mas nós, eu confio muito no trabalho do Prefeito Adib, tem realmente alguns empréstimos, alguns financiamentos, tem prestações a pagar, mas pelo que eu notei a priori, parece que não compromete. Vamos aguardar aí para ver os números certos. Eu confio muito, ele tem feito esse trabalho aí, eu acredito que não vamos ter nenhuma surpresa desagradável, pelo menos assim eu espero. Nelson Faiad, braço direito do Prefeito Adib, atual Secretário de Administração, é seu Vice-Prefeito eleito. O Nelson vai ocupar uma secretaria ou o Nelson vai ocupar a função de Vice-Prefeito? O Nelson é Vice-Prefeito e ele será Vice-Prefeito. Nós já tínhamos um acordo, mesmo antes de começar a campanha, antes de registrar a candidatura, nós temos esse acordo. O Nelson, ele vai ser muito importante, mas como Vice-Prefeito. Com relação às obras já iniciadas pelo Prefeito Adib, o senhor pretende dar continuidade em todas elas? É a primeira definição que eu fiz, Badim. A prioridade minha é concluir aquilo que foi iniciado. É dinheiro público, dinheiro público você não deixa ele no meio do mato. Dinheiro público você tem que respeitar e dar sequência. Então, o Prefeito Adib sabe disso, eu já falei para ele, falei para todos, falava durante a campanha. E não é só porque o Adib é um companheiro, é um irmão, é um amigo, não. Se fosse de uma composição diferente, também eu daria sequência, porque dinheiro público tem que ser respeitado. E as obras que o Adib vai deixar, e eu não sei o que é que ficará realmente, eu sei que dois e meio, uma escola... O novo centro administrativo. O centro administrativo que já... Ele deu ordem de serviço, eu não tenho noção do que pé que está. Mas são tudo obras que vão estar em andamento e que nós vamos concluí-las e depois de pronta, vamos convidar o Prefeito Adib para que ele faça a inauguração. Nós vamos estar apenas junto ali, como Codjuvano, deixar que ele faça a inauguração. Badim Moisés tem outra pergunta, mas eu faço um rápido intervalo, a gente volta para o último bloco de entrevista com o Prefeito eleito de Catalão, Velomar Rios, aqui na Cultura...